Quer mais lançamentos? Acessem agora no Youtube! DJ Augusto e DJ Diago de Paratybe! Quem nunca sofreu por amor, que atire a primeira pedra! Sabe quem é? É os Playboy Kings! Mais uma! Nada é como antes, estamos tão distantes! Qual é o problema, vamos tentar resolver! Tem algo a ver comigo, sempre fui teu abrigo! Usaria minha vida só pra não te ver sofrer! Pra não te ver sofrer! Eu tentei, eu tentei! Mas não foi suficiente, me diz aonde errei! Eu tentei, eu tentei! Infelizmente apanhando o que aprendi outra vez! Eu tentei, eu tentei! Mas não foi suficiente, me diz aonde errei! Eu tentei, eu tentei! Infelizmente apanhando o que aprendi outra vez! E DJ Diago, a mídia aceita meu amor! Desata, tu sabe! Oh, 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 oh Jessica Rouge, a produção! Produções! Mais uma! Nada é como antes, estamos tão distantes! Qual é qual é o problema, vamos tentar resolver! Tem algo a ver comigo, sempre fui teu abrigo! Usaria minha vida só pra não te ver sofrer! Pra não te ver sofrer! Eu tentei, eu tentei Mas não foi suficiente, me diz aonde errei Eu tentei, eu tentei Infelizmente apanhando o que aprendi outra vez Eu tentei, eu tentei Mas não foi suficiente, me diz aonde errei Eu tentei, eu tentei Infelizmente apanhando o que aprendi outra vez Pesado DJ e Jojo, o rei das novinhas